Eu estarei sempre aqui com você em cada um desses livros. Mas agora vamos ao que interessa. Pega aquele livro ali pra mim. A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amar. Ah, o Marcos disse que o senhor morreu sorrindo como personagem desse livro. Eu sei. Eu quero que você leia um trecho pra mim. Aliás, daqui pra frente vai ser sempre assim. Assim, você vai ler sozinha. Eu não sei se eu leio tão bem quanto o senhor, mas... Avante, Paloma! Até hoje, permanece uma certa conclusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Duvidas vão explicar, detalhes da discussão. Tô muito medo desse furacão, né? Parece que o hotel inteiro vai ter que sair pra gente conseguir fazer o check-in. As pessoas se assustam. ... Obrigado.